Olá! Sexta-feira, dia de esmalte da semana aqui no Eu Capricho e você me pergunta o que essa doida está fazendo com o vídeo num dia de esmalte da semana? Pera aí que eu vou explicar pra vocês. Semana passada eu fiquei um pouquinho doente e não consegui postar o esmalte da semana pra vocês. Eu até já expliquei. Aí eu resolvi fazer uma coisa diferente essa semana. O que eu pensei? Como eu estava devendo umas semanas de esmalte da semana e mais essa semana, eu resolvi preparar uma coisa especial que eu acho que vocês merecem. Então, eu vou apresentar pra vocês hoje a coleção muito luxo da Impala. São 12 cores diferentes de esmalte, assim, cores maravilhosas, que tem tudo a ver com outono e inverno. E pras meninas que moram nos locais que não faz muito frio, também tem umas cores mais quentes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, enquanto eu curto aqui esse cenário maravilhoso, continuem assistindo esse vídeo, que eu vou mostrar pra vocês as 12 cores da coleção muito luxo da Impala. Antes de começar mostrando as cores pra vocês, eu queria pedir uma desculpinha por causa dessa voz que ainda está um pouco fanha. Sabe como é, né? Garganta inflamada, gripe... Então, as coisas estão começando a voltar ao normal. Então, vamos começar. Primeira cor. A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é uma cor super básica e coringa, principalmente pra quem quer deixar de lado rendinha ou branquinho. É um nude clássico. Aqui, deu pra ver. Tá. É uma cor super coringa e vai com tudo, pra qualquer cor de roupa, pra uma festa que você queira sair. Então, o nude é sempre coringa. Você nunca vai errar usando um esmalte nude. A primeira cor, que é o nude clássico, é essa aqui. Oh, meu Deus. Eu acho que tá dando pra ver direitinho, né? Tão nude, não tem muito o que falar. A cor é essa, exatamente essa. É um café com leite bem clarinho. A segunda cor que eu vou mostrar pra vocês é a Maria Flor. Tão vendo? Maria Flor. Eu amei essa cor. Aqui no vidrinho, ela é um pouquinho puxada pro rosa, ou vermelho rosado. E é uma cor que ela fica bem forte, tá? Pode não parecer, mas a cor fica super forte. Tá? Olha aqui como ela é. Tem umas marquinhas de dedo, mas vocês fingem que tá tudo ok. Maria Flor. Seguindo, nós vamos para o Saia Justa. A cor Saia Justa, né? Que é essa aqui. Ela é puxada pro laranja. Oi, cadê? Tô dando pra ver direitinho, né? Aqui está ela. Tá dando pra ver direitinho, né? Maria, Saia Justa. Opa! Saia Justa. Agora vem o Lamore. Que é este aqui. Acho que agora deu pra ver. Agora sim, é essa a cor do Lamore, tá? Veio rosa. Lamore. Vou mostrar o Lamore pra vocês. Agora deu pra ver. É esta a cor. É bem fiel, tá? Seguindo o Lamore, vamos de boneca de luxo. Para as meninas que curtem vermelho. Boneca de luxo. Olha que lindo. E o boneca de luxo. Nas unhas fica assim. Deixa eu ver. Assim. Agora eu vou mostrar pra vocês uma cor que as meninas não param de me pedir. É um azul. É assim. O azul royal. Que lindo. Tá vendo? Aqui ele tá um pouco mais escuro. Acho que é a luz. E nas unhas ele fica assim. A mulherada vai ficar maluca com essa cor. Essa cor é linda. Eu já postei uma cor parecida com ela no blog. Era de uma marca importada. A Aiko. E agora a Impala traz uma cor bem semelhante. E tão bonita quanto a que eu postei. Que é o Paparazzi. Que é um azul perolado. Ó o brilho. Essa cor é muito bonita. Tá dando pra ver bem. O Paparazzi. Vamos que ainda tem mais cor por aí. Tem um verde muito legal. Que é o Santo Luxo. É um verde com os brilhos também. Eu acho que vocês não vão conseguir ver direitinho. Deixa eu ver. É esse aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem bem a cor. Ele é um verde. Verde meio verde musgo. Com brilho. Que é o Café Creme. Que é um marrom mais clarinho. Com um pouquinho de cinza. Que é esse aqui. O Café Creme. Essa cor. Assim. Todo mundo tem que ter. Porque vai ser febre. Vai virar a maior moda. Essa cor que é o Café Creme. Que é um pouquinho parecida com aquela misturinha que eu mostrei pra vocês. Que era o Caputino da Risqué. Com o Jaque da Impala. Contrário. Jaque da Impala com o Caputino da Risqué. Então ela fica bem parecida. Agora eu acho que deu pra ver. As meninas que gostam de cores mais escuras. Vão adorar as próximas cores. As próximas três cores. Que são as três últimas cores. Que é o Chocolamore. Dá pra ver? Ele é um marrom. Com um pouco de vinho. Então é uma cor bem bonita também. Pra quem gosta de cores escuras. Agora vem o Café Café. Que também é ótimo pra quem gosta de cores escuras. Esse aqui é o Café Café. Mostrei o inverso, né? Café Café aqui. Vamos lá. A última cor. Tá acabando. É o Madame. Agora deu pra ver bem a cor. É exatamente essa cor. Que vocês estão vendo. Aqui ela na unha. Madame. Oi. E é isso, meninas. Esse foi o esmalte da semana em vídeo. Uma coisa totalmente diferente. A gente tem que inovar. Tem que trazer novidades. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Assim, ninguém morre de curiosidade pra conhecer a coleção. Já que eu demorei um pouquinho pra mostrar pra vocês. Então agora vocês já conhecem as 12 cores da coleção muito luxo da Impala. É hora de correr pras perfumarias. Pros supermercados. Pra qualquer lugar que venda esmalte. E tentar encontrar essas 12 cores por aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Podem deixar aqui no blog. Ou até mesmo no Youtube. Se você tá vendo o vídeo até agora. Eu peço pra você votar. Gostei. Caso tenha gostado desse vídeo. Inscrever-se no meu canal aqui do Youtube. Que sempre tem novidades por aqui também. É isso. Um beijo. Um ótimo final de semana pra vocês. E a gente se vê. Tchau.